Shopping Plaza Chique, Jane, esse shopping é muito legal, você sabe que tem muita gente que não conhece? Eu sei sim, por isso mesmo que eu e a Mônica hoje vamos mostrar um pouquinho nesse shopping pra você, mas já vamos adiantando que tem um cantinho pra criança, mamãe pode fazer suas compras sossegadinha, né Mônica? Isso é muito legal, e todas as conveniências, tem prazo de alimentação, tem banco 24 horas, tem estacionamento, tudo pra decorar a sua casa, os preços são irresistíveis. Realmente, os preços são irresistíveis e tem muita opção, e vamos lá mostrar? Vamos mostrar, fica com a gente que você vai adorar, vamos lá Jane.